Então vai pegar a visão, é o AK na produção Diretamente é, restante Loveback Alandro bom é no sapato que se anda Analisando tudo que tem ao redor Na contramão vem vários que se emocionam Dentro da favela tu segura o seu B.O Cê pobre é foda, com tampouco se incomoda Tá invejando as conquistas do neguim Que contrapartida tá de civical na vila de Matra Que ponto trinta pavorando o Zé por vim Alandro bom não se arrasta por vagabunda Sabe que a cove é foda, aqui é papo de pescoço Se garanhão não liga pra porra nenhuma Cada um conduz a sua e sabe o que cabe no bolso Alandro bom é no sapato que se anda Analisando tudo que tem ao redor Na contramão vem vários que se emocionam Dentro da favela tu segura o seu B.O Cê pobre é foda, com tampouco se incomoda Tá invejando as conquistas do neguim Que contrapartida tá de civical na vila de Matraque Ponto trinta pavorando o Zé por vim É o AK Beats, porra Alandro bom é no sapato que se anda Analisando tudo que tem ao redor Na contramão vem vários que se emocionam Dentro da favela tu segura o seu B.O Zé por vim é foda, com tampouco se incomoda Tá invejando as conquistas do neguim Que contrapartida tá de civical na vila de Matraque Ponto trinta pavorando o Zé por vim Alandro bom não se arrasta por vagabunda Sabe que a cobra é foda, que é papo de pescoço Fica aranhão, não liga pra porra nenhuma Cada um contra os açores, sabe o que cabe no boto Alandro bom é no sapato que se anda Analisando tudo que tem ao redor Na contramão vem vários que se emocionam Dentro da favela tu segura o seu B.O Zé por vim é foda, com tampouco se incomoda Tá invejando as conquistas do neguim Que contrapartida tá de civical na vila de Matraque Ponto trinta pavorando o Zé por vim É o ACABITOS, porra!